Recentemente, One Piece alcançou a marca de mil capítulos publicados. Galera, mil capítulos publicados. Já são mais de 470 milhões de cópias em circulação, o que faz da obra o mangá mais vendido de todos os tempos. O primeiro capítulo foi lançado em 1997, e de acordo com Oda, que é o autor, ainda faltam alguns anos para essa aventura chegar ao fim. Então, para comemorar esse marco histórico, a gente resolveu inaugurar este canal com um vídeo sobre One Piece, é claro, feito com muito esmero para todos os fãs, e também para aqueles que ainda não são fãs, mas podem vir a ser. E mesmo que esse vídeo seja sobre One Piece, ele também pode ser muito útil para todo mundo que curte animes e mangá. Se você já acompanha a história do Chapéu de Palha, então você já sabe os motivos pelos quais esse mangá faz tanto sucesso há tanto tempo. Mas mesmo assim eu vou explicar melhor o porquê de a gente achar essa obra tão incrível, incluindo até algumas questões técnicas de narrativa, citando e explicando alguns elementos que o Oda trabalha para criar uma trama tão interessante. Porque, sério, é extremamente difícil você conseguir cativar um público e deixar ele interessado na sua história por tanto tempo. E se você ainda não acompanha One Piece, eu te faço um convite a assistir esse vídeo até o final, porque eu acho que até lá você já vai ter repensado as suas decisões e talvez você dê uma chance para o Luffy e para o seu bando. Esse vídeo com certeza contém spoilers de One Piece, mas eu vou tentar pegar leve e focar mais em pontos generalistas da trama para explicar o sucesso da obra. Então mesmo que você nunca tenha visto ou lido One Piece e acabe pegando um e outro spoiler aqui, não se preocupe, você ainda pode assistir e ler One Piece do começo ao fim e ter uma ótima experiência de qualquer forma. Bom, aqui é o Felipe e bora analisar One Piece narrativamente falando. Seguinte, o desafio aqui é abordar vários assuntos importantes em um período limitado de tempo. O vídeo não pode ser curto demais porque ficaria muito superficial e sem informações realmente relevantes. E por outro lado, se ficar muito longo também seria um problema porque a gente sabe que nem todo mundo tem tanto tempo assim sobrando para assistir vídeos. Por causa disso, eu resolvi separar esse vídeo em tópicos para ser mais eficiente. Ficou assim. Primeiro eu vou falar da proposta narrativa de One Piece, depois vou abordar a formação do bando do chapéu de palha e todo o núcleo de personagens principais e suas motivações para só então começar a falar do mundo de One Piece propriamente dito e seus elementos mais importantes, seus continentes, raças e espécies que povoam esses lugares e também vou falar um pouco das diferentes organizações e grupos de pessoas mais relevantes para a história. Tendo terminado tudo isso, a gente vai falar sobre como o Oda consegue criar tanto hype e cativar o seu público, abordando alguns elementos que estão por trás disso, que inclui os mistérios de One Piece, como a história do século perdido, Joy Boy, a origem das Akuma no Mi e tudo mais. E inclui também a forma como o Oda retrata governos opressores, assim como ele passa uma mensagem de valorização da coragem e da liberdade, e de se lutar pelos seus sonhos. Por fim, a gente vai encerrar falando da criatividade do Oda, tanto em seus traços como desenhista, como em sua forma de criar e trabalhar conceitos, ou seja, o Oda como desenhista e autor. Caraca, é muita coisa, então vamos lá sem perder tempo. Começaremos falando da proposta narrativa. Agora, o que é proposta narrativa? É muito simples, é aquilo que a história está disposta a contar. Ou para ser mais claro, o que o autor está se propondo a nos contar por meio da sua história. E a proposta narrativa de One Piece num primeiro momento também é simples. Narrar as aventuras de um jovem chamado Luffy, que tem o sonho, ou melhor, a ambição, de encontrar o maior tesouro de todos os tempos, o lendário One Piece, e assim se tornar o rei dos piratas. Essa é a premissa básica apresentada nos primeiros capítulos da história. O Luffy comeu o Makuma no Mi, uma fruta com características misteriosas que existe no mundo de One Piece, e que forneceu ao corpo dele propriedades de borracha. Ou seja, ele estica, é flexível e tudo mais. O Luffy é o protagonista dessa aventura, e para ser o rei dos piratas, ele sabe que precisará de uma tripulação. Então a história também, logo nos seus primeiros capítulos, já deixa bem claro que o Luffy vai percorrer diversos lugares em busca de pessoas para fazer parte da tripulação dele. E até aqui, nada de tão especial, certo? A gente tem aí mais um shonen que se propõe a contar as aventuras de um protagonista e seu núcleo de amigos, só que dessa vez usando a temática de piratas. E se você é fã de One Piece, você deve estar pensando, ah, mas One Piece não é só isso. Eu sei, é claro que não é só isso. Mas é importante a gente estar ciente de que a proposta inicial, ou seja, a premissa que chega para todo novo leitor ou espectador no caso do anime, é muito simples, porque isso também é um diferencial de One Piece. Pegar uma premissa simples e rechear ela com tantas histórias interessantes que a gente não consegue mais parar de acompanhar. E tanto isso é verdade, que com certeza quando alguém te pergunta sobre o que é One Piece, você pensa, ah, é uma história de piratas. Mas no fundo você sabe que não é só isso. E é realmente bem difícil explicar o quão legal essa história é, porque a premissa dela é tão simples, que ela por si só não explica quase nada sobre os elementos que fazem a narrativa ser tão cativante. Mas beleza, agora é hora de falar da formação do bando do Luffy, que é o bando dos Chapéu de Palha, por causa do chapéu que ele usa que foi passado a ele pelo Shanks, um personagem muito importante na trama, e uma das maiores inspirações do Luffy, que recebeu esse mesmo chapéu do Goldie Roger, o antigo rei dos piratas. Como eu disse anteriormente, o Luffy percorre diversos lugares em busca de pessoas para o bando dele. E é assim que a história vai se desenrolando, os novos integrantes vão entrando para a tripulação ao longo da jornada, e não somente no começo dela. Por isso temos membros do bando que entraram para a tripulação logo nos primeiros capítulos, e outros que só foram fazer parte desse grupo centenas de capítulos depois. Assim, ao decorrer da história, o Luffy vai conhecendo um monte de pessoas, e algumas dessas pessoas acabam chamando a atenção dele, a ponto de ele convidar a fazer parte da sua tripulação. Agora, aqui o interessante é o seguinte, existe uma coisa em toda a história que se chama motivação. A motivação é aquilo que move o personagem adiante, e é mais ou menos o que acontece na nossa vida pessoal, no mundo real mesmo. Talvez você tenha o objetivo de se formar na faculdade, e ser um bom profissional na sua área, e ter independência financeira e tudo mais. Talvez você queira ser um músico, ou uma atriz. Talvez o seu sonho seja viajar pelo mundo. Eu não sei. O que eu sei é que em uma história ficcional, a motivação é algo muito importante para a construção de um personagem. E em One Piece, todos os personagens do núcleo principal, e quando eu falo núcleo principal, eu me refiro à tripulação do Luffy, seus companheiros, todos eles têm uma motivação muito clara, e muito, mas muito interessante, que faz total sentido com a história de vida de cada um deles, se conecta com a história maior, ou seja, com o background e com o mundo de One Piece, e ainda por cima, ajuda a tocar a trama principal adiante. Atualmente, no mangá, a tripulação do Luffy tem 10 personagens, e a gente sabe que tem espaço para mais gente aí. Mas então imaginem, todos esses 10 personagens tiveram espaço na trama, para que o autor apresentasse o passado deles, não só em histórias paralelas, e sim dentro da trama principal, explicando como eles se tornaram esses personagens que a gente acompanha hoje. O Zoro, por exemplo, é um espadachim, e o seu sonho é ser o espadachim mais forte do mundo, e ele treina e se dedica a vida toda para isso. A Nami é a navegadora do bando, e o seu objetivo de vida é fazer um mapa do mundo inteiro, além de ganhar muito dinheiro, é claro. O Sanji, que é o cozinheiro do grupo, tem o sonho de conhecer o All Blue, um lugar lendário que é considerado o paraíso dos chefes de cozinha, onde todos os mares do mundo de One Piece se encontram, e por conta disso também é onde todos os tipos de peixes e frutos do mar estão. O Usopp, que é o sniper do time, tem um sonho que se comparado aos outros pode parecer menos ambicioso, mas quem conhece ele sabe quanto significa. Seu sonho é ser um bravo guerreiro do mar, o que faz sentido uma vez que sabemos que ele é basicamente uma pessoa comum, sem grandes poderes, e que tinha um histórico de ser medroso e mentiroso, justamente porque não conta com nenhuma força extraordinária, embora a gente já tenha visto mais de uma vez que quando ele precisa ser corajoso, ele consegue. Já a Nico Robin, a arqueóloga do bando, tem o sonho de encontrar o Rio Poneglyph, que conta a verdadeira história, que está relacionada a um dos maiores mistérios de One Piece, o qual vamos falar um pouco mais adiante nesse vídeo. O Frank, por sua vez, é o carpinteiro da tripulação, e o seu sonho é criar e navegar um navio resistente o suficiente para dar a volta ao mundo, o tal Sansani. Ou seja, aparentemente o seu sonho já está em andamento. Já o Chopper, o médico do bando, e com certeza um dos personagens mais adoráveis do anime, tem um objetivo extremamente nobre, que é se tornar um médico hábil o suficiente para curar qualquer doença que exista. Também temos o Brook, o músico do bando, que tem o sonho de cumprir a promessa que ele fez para a baleia Laboon, de se reencontrar com ela, e agora está seguindo com os chapéus de palha que pretendem se encontrar com ela quando completarem a sua jornada. O que pode não parecer tão grandioso para quem não conhece a sua história, mas com certeza todo fã de One Piece sabe o quão significativo é o sonho do Brook. E por fim temos o Jim B, o timoneiro da tripulação e o mais recente integrante do bando, que tinha uma espécie de dívida com o Luffy, que o libertou da prisão de Impel Down, e ainda salvou todo o seu povo da Ilha dos Tritões. O Jim B é um dos poucos que ainda não declarou abertamente e de forma clara se tem algum sonho individual que ele queira alcançar. Mas mais de uma vez ele disse frases que dão a entender que seu objetivo maior, no momento, é ver o Luffy como o rei dos piratas. Algo que inclusive ele diz para Big Mom, uma Yonko, portanto uma das quatro maiores forças piratas do mundo, que não pode se intimidar diante dela, uma vez que ele faz parte da tripulação do futuro rei dos piratas. O que nos leva ao sonho que todos os membros do bando dos Chapéu de Palha têm em comum, ver o Luffy como o rei dos piratas. Vocês viram como todos eles possuem suas próprias motivações e a maioria delas são motivações grandiosas? E o principal, na maioria das vezes, são motivações claras e bem definidas. E a gente entende esses sonhos não como um desejo absurdo e bobo, apesar de serem bem ambiciosos, mas como um compromisso de vida desses personagens, porque a gente conhece a história deles. O Oda se dedicou a encontrar tempo e espaço em sua obra para fazer com que a gente entendesse as motivações desses personagens como algo crível, por mais que sejam sonhos muito difíceis de alcançar. Sabe como na vida real você começa a sentir muito mais empatia por uma pessoa depois que você conhece as dificuldades pelas quais ela passou? É isso que o Oda faz aqui. Ele mostra em vez de apenas citar. Ele narra realmente as coisas pelas quais os personagens passaram, em detalhes inclusive, para que a gente se importe com eles de uma forma natural, sem superficialidade. E ele também faz isso com vários outros personagens, que não são do bando do Luffy, como o Ace e o Sabo, que são irmãos de criação do Luffy. A gente tem backstories de diversos personagens locais, de variadas regiões do mundo de One Piece, e isso vai recheando a trama com várias histórias legais focadas em personagens. Até os vilões têm motivações muito claras e bem definidas, como o Kaido, que deseja ter uma tripulação composta apenas por usuários de Akuma no Mi, e assim ter o bando pirata mais forte de todos os tempos. E a Big Mom, que sonha em tornar a sua utopia realidade, onde todas as raças do mundo possam viver juntas, em paz, sem sofrer discriminação ou segregação. Embora a gente saiba que os meios que ela escolheu para buscar esse sonho, não são exatamente os mais adequados para não falar de outra forma. Mas enfim, voltando aos integrantes do bando do Luffy, como já mencionei, todos eles têm a sua própria função dentro do grupo. O cozinheiro, a navegadora, o médico, o músico e por aí vai. E a maioria deles tem uma motivação clara, que diz muito sobre a história de vida de cada um deles e sobre suas personalidades. O que vale também para o nosso protagonista. Afinal, o Luffy tem a função de capitão do bando e o seu sonho é o mais grandioso possível. Talvez até mesmo por isso, os membros da sua tripulação tenham objetivos tão ousados. Afinal, se você faz parte de um bando cujo o capitão diz querer se tornar o rei dos piratas, e ele age de acordo com esse discurso sempre lutando até o fim, faz sentido que isso te inspire a correr atrás dos seus maiores sonhos também. E só para encerrar esse tópico sobre o núcleo principal de personagens, vale lembrar que todos eles têm bastante tempo de tela. Todos eles agem de acordo com suas premissas de personalidade, sendo bem consistente ao longo de todos os arcos de One Piece até hoje. E um detalhe bem importante é o tipo de relacionamento que eles têm uns com os outros. Quando falamos da tripulação do Luffy, a gente está falando de um grupo de 10 pessoas, então é normal que dentro desse grupo existem aqueles que possuem mais afinidade e aqueles que nem tanto assim. No fim, todos são companheiros de bando e com certeza não hesitariam em ajudar um aos outros em momentos de dificuldade, como é o caso do Zoro e do Sanji, que possuem uma rivalidade muito forte dentro do bando, mas que quando precisam se unir, eles conseguem deixar suas diferenças de lado. E todo mundo em One Piece sabe que quando o Zoro e o Sanji se unem para uma luta, é porque o negócio vai ser épico. Bom, além disso, as interações entre todos os membros da tripulação são realmente bem incríveis, porque os personagens se relacionam sempre de uma forma alinhada à sua personalidade. Os diálogos entre eles nunca são genéricos. A forma como o Oda consegue criar a interação entre eles é tão legal que facilita a imersão do público na história. E como se não bastasse, ele ainda consegue transitar de momentos extremamente dramáticos a situações hilárias, trabalhando com destreza a relação entre os personagens, sem perder o foco na história principal e se mantendo fiel à premissa e às personalidades de cada um desses personagens. Sério, o One Piece tem momentos dramáticos de fazer qualquer um chorar, e em outros capítulos, situações tão hilárias que você vai chorar é de rir mesmo. E o Oda consegue criar uma forma consistente de narrar cenas em tons diferentes, sem perder a consistência da sua narrativa. E você que acompanha a obra, você se lembra de algum momento que te fez arrepiar, chorar ou até mesmo morrer de rir em One Piece? Deixa aí nos comentários os seus momentos preferidos, vamos ver quais dessas cenas épicas mais marcaram as mentes dos fãs. Bom, retomando aqui, finalmente podemos começar a falar do mundo de One Piece, que é uma das coisas que os fãs mais curtem sobre a obra. Afinal, o world building, ou seja, a criação de um mundo ficcional, ou geoficção, é uma das coisas com o maior potencial de fascinar o seu público e fazer com que ele se interesse pela sua história cada vez mais. Quando a criação do seu universo ficcional é bem feita, o cenário acaba se tornando um personagem por si só, porque mesmo que a trama principal chegue ao fim algum dia, o público vai querer continuar sabendo mais sobre aquele mundo e as histórias que ainda podem acontecer nele. Não é à toa que obras como O Senhor dos Anéis do Tolkien, Harry Potter da J.K. Rowling e Crônicas de Gelo e Fogo, que originou a série Game of Thrones do George Martin, fizeram tanto sucesso. Isso porque, além de criarem tramas instigantes e personagens interessantes, os autores conseguiram criar um mundo rico em detalhes, mitologias, histórias e mistérios, o que, como eu já disse, facilita a imersão do público e desperta o desejo dos fãs de conhecer cada vez mais sobre aquele universo. O mundo de One Piece, até onde sabemos, é formado por três grandes tipos diferentes de ambiente. O primeiro é o mar, o próximo é o céu, em One Piece você não precisa estar morto para ir nesse lugar, tanto é que nós temos o arco de Skypiea, que se passa nesse ambiente. E temos também o terceiro ambiente, que é no fundo do oceano, onde temos a Ilha dos Tritões. Todos esses lugares não são apenas citados, eles são mostrados e vários plots acontecem nesses locais, envolvendo diversos personagens e, como eu também já mencionei, sempre tudo amarradinho, tocando a história pra frente. E aqui eu vou reservar um pouco mais de tempo para o ambiente do mar, que é onde se passa a maior parte da história de One Piece. Na verdade, ele é composto por um grande continente, uma longa cadeia de ilhas e quatro mares que formam dois oceanos maiores. O continente é chamado de Red Line, a cadeia de ilhas é chamada de Grand Line e os quatro mares são chamados de North Blue, South Blue, East Blue e West Blue. Além disso, as lendas dizem que também existe um lugar chamado All Blue, como eu comentei quando eu falei do Sanji, pois é nesse lugar que supostamente todos os mares fluem pra dentro, embora a localização desse mar ainda não seja conhecida. Mas dentre todos os mares que eu citei, a Grand Line é a que mais se destá. É um mar tão perigoso que até as bússolas normais falham. E é claro, é o destino de todos os grandes piratas e o caminho que leva a aventuras incríveis. Agora, o motivo pelo qual esse mar é tão almejado por todos os grandes piratas é porque se acredita que o One Piece, o lendário tesouro deixado pra trás pelo antigo rei dos piratas, Goldie Roger, está em uma ilha chamada Leftail, localizada ao fim da Grand Line. Existem muitas outras peculiaridades incríveis a respeito de todas essas ilhas e mares que eu citei, mas o vídeo ficaria ainda mais longo se eu fosse falar sobre todas. Então, vamos focar aqui no local chamado Novo Mundo, que fica na Grand Line e é um vasto território onde residem os Yonko, os quatro imperadores piratas, dos quais a gente vai voltar a falar daqui a pouquinho. Segura aí. Só pra não deixar passar aqui, é claro que eu não vou abordar em detalhes os continentes, os mares, as ilhas e tudo mais, porque eu precisaria de muitas horas, talvez dias pra falar sobre eles. Então é bom apenas alientar que até agora em One Piece já foram apresentadas dezenas de localizações e não apenas citadas, mas também mostradas. Ou seja, ilhas, continentes, mares e afins, onde parte da história aconteceu realmente ali e a gente viu os personagens interagindo com aquele lugar de alguma forma. Beleza, agora que a gente já falou pelo menos o básico sobre a geografia de One Piece, podemos falar das diferentes raças que povoam as variadas regiões desse vasto mundo. Temos, é claro, os humanos, que são a raça mais numerosa do mundo de One Piece, mas você pode esquecer a concepção comum que você tem da aparência dos humanos, porque em One Piece a gente tem humanos com formas e tamanhos bem diferentes do que os que encontramos no mundo real. Na Ilha do Céu temos os Skypianos, os Shangia e os Birkans. Além disso, temos em outros lugares os gigantes, que são provenientes da ilha de Elbaf, temos também os meios gigantes, os tritões, as sereias, enfim, a lista é enorme. E eu não vou passar por todas aqui até porque é possível que o Oda venha introduzir mais alguma até o fim da história. Isso sem contar as tribos, como as das Kuja, as mulheres guerreiras do Império de Amazon Lily e também a dos Minx, que são humanoides com características animais que vivem em Zou, uma ilha situada nas costas de um elefante colossal. E atenção, a gente não está falando só de diferenças físicas quando falamos das diferentes raças e tribos. Existem dezenas de culturas diferentes em One Piece, cada local habitado por sua raça e tribo possui sua própria cultura, seus próprios costumes, que muitas vezes são bem diferentes de região para região, e a gente está falando de aspectos que não são apenas citados, mas sim mostrados. E eu estou batendo forte nessa tecla porque isso é muito importante. Existe muita diferença entre você dizer que tais coisas existem e você mostrar que elas existem. e o Oda consegue, quase sempre, mostrar. Ele usa os personagens, o mundo que ele criou e todos os recursos narrativos que ele conhece para nos apresentar cenas que traduzam os conceitos que ele quer nos passar, o que, como eu já disse, faz uma história ficar bem mais profunda, interessante e principalmente instigante, despertando na gente o desejo de saber mais sobre aquilo. Certo, agora que já demos uma pincelada sobre os principais lugares, raças e tribos, vamos falar sobre as diferentes organizações dentro de One Piece. Aqui nesse vídeo a gente vai detalhar quatro. O Governo Mundial, a Marinha, os Piratas e o Exército Revolucionário. Vamos começar pelo Governo Mundial, que é uma organização política composta pela maior parte do mundo, aparentemente governada pelo Gorosei, que são os cinco anciões, que na verdade respondem a um governante conhecido simplesmente como Insama, cuja existência não é conhecida pelo mundo em geral. Esse grande grupo global foi criado há 800 anos e conta com a Marinha como sua principal organização militar, enquanto a Cypher-Pol opera nas sombras, em missões de reconhecimento, espionagem e até mesmo assassinato. O Governo Mundial é extremamente poderoso, influente e impiedoso nos territórios que controla, e costuma encarcerar os criminosos em Impeldown, uma prisão de segurança máxima, dividida em diferentes níveis. O Odan retrata o Governo Mundial como uma entidade majoritariamente corrupta e truculenta, embora é óbvio, haja certas exceções. Pronto, agora podemos falar da Marinha, que juntos do Governo Mundial, são os dois grupos antagonistas da série. Isso mesmo, em One Piece o bando pirata dos protagonistas são os mocinhos, e os marinheiros, em sua maioria, junto com o governo, são os antagonistas. O dever dos marinheiros de forma geral, é manter a ordem em todo o mundo, realizando a justiça estabelecida pelo Governo Mundial. Na maioria das vezes, os marinheiros acatam as ordens do Governo Mundial, mesmo que elas sejam questionáveis, com exceção, é claro, de alguns pouquíssimos marinheiros, que conseguem pensar de modo mais crítico, e acabam questionando certas decisões de seus superiores, muitas vezes agindo de forma contrária ao que se esperava deles. Enfim, dentro da Marinha, temos uma hierarquia com diversos níveis, desde os recrutas mais novatos, até os almirantes, que são três marinheiros poderosíssimos, e o almirante da frota, que é o líder. Durante a história, a gente já conheceu diversos personagens da Marinha, nos mais variados postos, e acompanhamos a evolução de alguns marinheiros, que galgaram posições mais elevadas nesse sistema hierárquico, como foi o caso do Colby, que entrou nos níveis mais baixos, chegou a capitão da Marinha, e é muito provável que vá alcançar níveis mais altos. E vale lembrar que o Colby, é um dos personagens que tem o maior desenvolvimento em One Piece, não somente de força, mas também de personalidade. Ele considera o Luffy um grande amigo, e também um rival, pelo fato de Luffy ser um pirata, e o sonho do Colby, é um dia ser almirante da Marinha. Na via oposta, temos o Garp, o avô do Luffy, um grande marinheiro, conhecido como o herói da Marinha, que apesar de toda sua fama, escolheu por vontade própria, não subir mais na hierarquia da Marinha, estacionando no cargo de vice-almirante. Uma vez que pra ele, faz mais sentido estar num cargo não tão em evidência, pois na visão do próprio Garp, isso lhe daria mais liberdade. E lembrem-se, liberdade é algo muito importante em One Piece, e a gente vai falar mais disso ainda nesse vídeo. Então, em resumo, vejam como o Oda criou um sistema militar, se espelhando bastante em modelos do mundo real, seguindo a lógica de que a força militar está subjugada a um sistema de governo, que no caso de One Piece, é o governo mundial. Ok, agora é a hora de falar dos piratas. Na verdade, os piratas não são exatamente uma organização, já que eles se dividem em tripulações diferentes. Mas a gente pode ao menos dizer que eles são, digamos assim, uma categoria opositora à Marinha. Em One Piece, piratas são qualquer homem ou mulher que navegue sob uma Jolly Roger, ou seja, sob uma bandeira pirata, independentemente de eles cometerem crimes. E a gente pode dizer de forma bem simplista, que existem pelo menos dois tipos de piratas. Os mais comuns são aqueles que só querem invadir, roubar e enganar os outros, incluindo até ferir ou matar pessoas inocentes. E o outro tipo são os piratas aventureiros, que se preocupam mais com seus companheiros do que com tesouros e riquezas. Como é o caso do Luffy e sua tripulação do chapéu de palha, e é o caso também do próprio Roger e seu rival Barba Branca, entre tantos outros piratas. Dentro dos piratas, também existem diferentes classificações, títulos e alcunhas, que nós iremos abordar daqui a pouquinho. E agora, por último, temos o Exército Revolucionário, que é uma organização militar formada em oposição direta ao governo mundial e, por consequência, oposta à marinha. E essa organização é liderada pelo Dragon, que é o pai do Luffy. Diferentemente dos piratas, o Exército Revolucionário é bem organizado e possui objetivos específicos, focando em desmantelar o sistema dos nobres mundiais, os Tenyubito, que controlam o governo mundial por seu próprio benefício. Beleza, agora a gente já tem uma base bem generalista do mundo de One Piece e suas principais organizações, é hora de ver como o Oda usa tudo isso para criar hype. Como ele faz para deixar o público ansioso, criando teorias, especulando, contando os dias para ler o próximo capítulo do mangá e assistir o próximo episódio do anime. A verdade é que o Oda sabe como passar um ar grandioso para alguma coisa e prender a atenção do público, e ele faz isso de diversas maneiras. Mas vamos falar aqui de algumas. Uma delas é criar categorizações para grupos de pessoas e colocar esses indivíduos e consequentemente esses grupos em evidência dentro da narrativa, e fazer esses grupos participarem ativamente de ações importantes dentro da trama. E acreditem, fazer isso numa história é bem difícil. Alguns minutos atrás eu disse que existem diferentes classificações, títulos e alcunhas dentro da categoria de pirata, certo? Bom, é hora de falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos começar pelos Shishibukai. Os Shishibukai são, ou eram, dependendo da parte que você estiver acompanhando a história, um grupo de sete piratas que fizeram alianças com o governo mundial. E embora prestassem serviços para o governo mundial, a verdade é que normalmente eles não respeitavam a marinha, e eram frequentemente considerados pelos marinheiros como piratas comuns, ou seja, a escória. Já pelo lado dos piratas, eles também eram antagonizados, pois eram vistos como vassalos do governo mundial, que se aliaram aos inimigos em troca de vantagens. Mas a verdade é que os Shishibukai eram temidos por ambos os lados. Afinal, o governo mundial não faria ofertas de aliança a piratas comuns, apenas piratas muito poderosos e influentes eram convidados. Fizeram parte dessa aliança nomes como Dráculi Mihawk, o atual espadachim mais forte do mundo e sem dúvidas um dos personagens mais hypados do universo de One Piece, Jin B, o cavaleiro do mar e hoje um membro da tripulação do Luffy, Boa Hancock, a imperatriz pirata e tantos outros nomes muito importantes para o mundo de One Piece. Agora, o detalhe que eu quero salientar aqui é o seguinte, o Oda poderia simplesmente dizer que existem piratas que fazem alianças com o governo mundial, certo? Isso é um conceito de criminoso que se une às autoridades em troca de favores, o que é bem comum, mas ao invés de deixar as coisas simples dessa forma, o autor escolheu criar uma organização para essas pessoas, dar um nome grandioso a essa organização e fazer isso como uma espécie de sinônimo de poder, até porque Shishibukai significa Sete Lords do Mar e em inglês foi traduzido para Seven Warlords, ou seja, Sete Senhores da Guerra, o que é ainda mais grandioso. Beleza, guardem essas informações e vamos prosseguir. Vamos falar de outro grupo dentro da classificação dos piratas, os Supernovas, ou a pior geração. Eles são 11 piratas que chegaram ao arquipélago de Sabaody antes da batalha de Marineford. Os Supernovas são famosos pelas ações ousadas cometidas contra o governo mundial e têm recompensas acima de 100 milhões de berries. O Oda simplesmente podia espalhar pela história piratas ousados com altas recompensas que começaram a se destacar recentemente, mas além disso, ele resolveu organizar eles em uma subcategoria e deu um nome para esse grupo. E por fim, temos os Imperadores do Mar, ou seja, os Yonkou, que são os quatro capitães piratas mais notórios e poderosos do mundo de One Piece. Eles não são aliados nem exatamente inimigos uns dos outros, além disso, são líderes de grandes exércitos piratas e exercem influência e controle sobre dezenas de outras tripulações piratas e ilhas autônomas. O mais recente pirata a fazer parte desse grupo é Titch, o Barba Negra, que tomou o posto de Edward Newgate, o Barba Branca, que morreu na Guerra de Marineford. De novo, o Oda poderia simplesmente dizer que existem piratas muito poderosos no mundo e que atualmente quatro se destacam, mas não, ele resolveu denominar esses quatro como Yonkou, ou quatro imperadores, fazendo assim com que todos eles ficassem dentro de uma mesma classificação. Vocês conseguem entender o porquê de o Oda fazer isso? Esses grupos acabam funcionando como marcas, vamos dizer assim, dentro do universo de One Piece, e também para o público. Sabe quando a gente conhece aquela marca, que a gente vê a cor dela em algum produto, ou vê o logo, ou o slogan, e já associamos aquela marca a uma série de características? Como barato, de qualidade, ou de baixa qualidade, elegante, moderno, resistente, enfim, trabalhar a imagem de uma marca é justamente isso, fazer com que as pessoas associem o nome, ou as cores, ou o logo da marca a uma série de atributos, e esse é um dos motivos pelos quais o Oda faz isso. Ele cria esses nomes e essas organizações para que a gente consiga associar esses grupos a uma série de características. Shishibukai, poderosas, aliados da marinha, temidos por todos, supernovas, piratas com recompensas crescentes, problemáticos, ousados, imprevisíveis, imperadores do mar, os mais poderosos piratas, com as maiores recompensas em suas cabeças, influentes, líderes, enfim, tudo isso faz com que a gente consiga gravar em nossas memórias com mais facilidade esses personagens, afinal, One Piece tem muitos personagens e é difícil mesmo lembrar de todos. Mas o principal é que isso faz aumentar o hype, porque a gente associa as movimentações dessas organizações. Por exemplo, se um membro do bando do Chapéu de Palha derrota um pirata que é dito ser poderoso, ok, isso é legal, mas se ele derrota um Shishibukai, meu Deus, que hype absurdo. Ele não derrotou simplesmente um pirata forte, ele derrotou um membro do Shishibukai. Consegue entender isso? Tanto é que quando o Luffy invade o território da Big Mom e consegue fugir de lá, ele passa a ser mundialmente reconhecido por esse feito, a ponto de ser apelidado de Quinto Imperador do Mar. Se ligaram nisso? Ele sequer conseguiu derrotar a Big Mom, ele só entrou lá, causou a maior confusão e conseguiu vazar de lá vivo. E esse fato ficou mundialmente famoso, afinal de contas, ele havia desafiado não somente uma pirata poderosa, mas uma Yonkou, uma das quatro maiores forças piratas de One Piece. E além disso, temos os epítetos, ou apelidos dos piratas, que também fazem parte da criação do hype. Se liguem só, Mihawk, Olhos de Falcão, o espadachim mais forte do mundo, Doflamingo, o demônio celestial, Goldie Roger, o rei dos piratas, Dragon, o homem mais procurado do mundo, Garp, o herói da marinha, Barba Branca, o homem mais forte do mundo, Kaido, a criatura mais forte do mundo, Rayleigh, o rei das trevas, cara, quem é que não quer ver esses personagens com esses títulos entrar em ação? A gente fica anos, e literalmente anos, para ver o momento em que esses caras vão finalmente agir com força total. E isso também fala muito de outros personagens, que não necessariamente possuem títulos tão impressionantes. Por exemplo, o Shanks, ele tem o apelido de ruivo, que é um apelido bem comum e não é tão grandioso assim por si só. Mas no mundo de One Piece, já foi mencionado várias vezes que ele duelava com Mihawk, o espadachim mais forte do mundo, e que seus duelos eram memoráveis. Ou seja, se esse cara realmente fazia isso, é óbvio que ele também é muito poderoso. E depois, quando a gente descobre que o Shanks é um Yonkou, faz todo sentido que ele realmente seja, uma vez que lá atrás a gente ficou sabendo que ele era forte o suficiente para duelar com alguém tão poderoso como Mihawk. Inclusive, quando a gente passa a saber que o Shanks é um Yonkou, o hype em volta dele aumenta tanto, que ele pode passar a ser considerado uma figura ainda mais temida do que a do próprio espadachim mais forte do mundo. E embora a gente nunca tenha visto uma luta completa do Shanks, a gente já viu ele defender o ataque do Akainu, potencialmente o almirante mais poderoso, e também mediu forças com barba branca. Bom, se a gente fosse falar sobre todos os elementos que o Oda usa para criar hype em sua obra, a gente ia ficar dias aqui. Então eu acho que esse é um assunto que merece um vídeo só para ele, beleza? Então, antes de encerrar esse tópico, eu não posso deixar de mencionar as recompensas de One Piece. Afinal, por mais que a gente possa inferir que elas não são estipuladas apenas pelo poder do pirata como base, não há como nós, os fãs, não ficarmos completamente hypados quando as recompensas dos personagens são reveladas. Eu lembro claramente quando o Oda aumentou a recompensa pela cabeça do Luffy para um bilhão e meio de berries, e foi um upgrade absurdo para o protagonista. sempre que nós conhecemos um personagem beress, não há fã de One Piece que não fique curioso para saber quanto vale a recompensa pela cabeça dele, o que também ajuda a aumentar o hype da obra. E falando nisso, qual personagem ainda não teve a recompensa revelada e você gostaria muito de saber? Deixa aí nos comentários e vamos debater. Se tem uma coisa que eu gosto em One Piece é ficar criando teoria sobre as recompensas dos personagens. E já deixo claro que no momento a minha maior curiosidade em torno disso é saber como estão as atuais recompensas dos antigos Shishibukai, especialmente a do Mihawk e da Boa Hancock. Mas enfim, isso é assunto para outro vídeo. Vamos retomar aqui porque agora é hora de ir para outro assunto, vamos falar de foreshadowing. Se você nunca ouviu falar nisso, não tem problema, eu explico rapidinho. Foreshadowing é uma técnica narrativa que o autor usa para inserir fragmentos da história que ainda estão por vir. É um recurso no qual um elemento é colocado em cena de maneira que o público não o decifre logo de cara, mas posteriormente, quando esse elemento é resgatado em outro momento da narrativa, ele influencia na trama de maneira significativa. O foreshadowing pode ser utilizado por meio de insinuações em diálogos ou apenas mostrando certos elementos visuais nas cenas, entre outras formas. Beleza, mas por que a gente está falando desse tal de foreshadowing? Porque o Oda é um dos autores, pelo menos dos que eu conheço, que mais dominam essa técnica, não somente no mundo dos mangás, mas falando de literatura de fantasia e aventura de modo geral. E em One Piece isso faz muita diferença na trama. Vocês lembram lá no começo da história quando o Shanks dá uma encarada nervosa naquele peixão que arrancou o braço dele e o peixe fica assustadaço e foge? Quem imaginaria que muitos anos depois aquele poder se tornaria a base do efeito do Haki do Rei? E o Senji que se apresentou ao Crocodile como Mr. Prince no arco de Alabasta e muitos anos depois a gente foi entender o significado disso, já que o Senji na verdade é sim um membro de uma família real e portanto é de fato um príncipe. O resultado de um Foreshadowing bem feito é fazer com que a gente atribua credibilidade à história. Você não acha chato numa história quando os problemas que antes pareciam impossíveis se resolvem de forma completamente sem lógica com soluções nada plausíveis e que surgiram do nada? O que a gente pensaria se o Shanks tivesse conseguido afugentar aquele peixe gigante com um olhar e depois em cenas futuras nunca mais conseguisse fazer algo daquela forma? É por isso que o Foreshadowing é importante, para mostrar para nós que os elementos da trama estavam ali o tempo todo. Nós apenas não tínhamos sido apresentados a eles de forma completa. Em resumo, Foreshadowing bem aplicados tornam uma trama consistente, passam a ideia de que a história está planejada e constroem credibilidade numa história. O que nos leva a outro assunto, que é como decidir o que mostrar e o que não mostrar em uma história? Eu explico. Até agora eu falei diversas vezes que o Oda é muito bom em nos contar a sua trama por meio de cenas não apenas citações, certo? Mas isso na verdade se trata de uma decisão que todo autor deve tomar na sua história. Porque na cabeça do autor, ele pode estar pensando em milhares de situações e interações sobre seus personagens, mas quando isso vai ser aplicado na obra, seja em um livro, um mangá, uma série, um filme, enfim, a verdade é que não há espaço para tudo isso. O autor tem que decidir o que ele vai mostrar e o que ele não vai mostrar. E agora eu vou falar das coisas que One Piece não mostrou e as possíveis razões por trás disso. Afinal, quem não queria ver a luta entre o Akaino e o Okiji? Dois almirantes superpoderosos se enfrentando. Quem não quer ver isso? Ainda assim, o Oda não mostrou, ele apenas citou. Quem não quer ver o Garp e o Roger se unindo para enfrentar os piratas Rocks? Enfim, existem várias cenas, principalmente cenas de ação, que o Oda apenas citou e resolveu não mostrar. E por mais que eu quisesse muito ver esses momentos, eu consigo compreender que existem vários motivos para o Oda não ter mostrado. E para mim, o principal motivo é que ele optou por não desviar da trama principal de One Piece. Ou seja, a história de Luffy e sua tripulação e as aventuras que essa galera vive nos lugares pelos quais passam. Claro, muitas vezes nós, como público, gostaríamos mais de ver uma cena detalhada de nossos personagens preferidos do que conhecer a história de personagens recém-introduzidos de uma ilha nova. Mas a verdade é que isso acontece porque somos fãs e temos vontade de saber mais sobre aqueles personagens e assuntos dentro da trama que mais nos interessam. Mas no fundo, pelo menos na maioria das vezes, eu penso que o Oda vem sendo bastante assertivo nos momentos em que ele opta por não mostrar certas partes da história e apenas citá-las por meio de diálogos de algum personagem. E eu ouso dizer que isso ajuda até mesmo a aumentar o hype em alguns momentos. Vou usar aqui o exemplo da relação do Barba Branca com o antigo Reis dos Piratas Goldie Roger. Ao longo da história nos ficamos sabendo que eles eram ferrinhos rivais e posteriormente descobrimos que apesar de rivais, eles tinham um forte respeito e até admiração um pelo outro. E até vimos o momento em que eles bebem saquê juntos num flashback. Bom, o Oda poderia simplesmente ter colocado vários flashbacks das lutas e da relação dos dois em diversos momentos da história, mas ele não fez isso. Ele optou por um momento oportuno que fizesse sentido para a história principal que veio acontecer na saga de Wano, onde conhecemos o personagem Oden, que é elemento crucial na saga de Wano e que serve como elo de ligação entre Roger e Barba Branca. E ali, dentro da história local de Wano, guiado por um dos personagens mais importantes desse arco, os fãs foram presenteados com cenas de Roger e Barba Branca lutando e até festejando depois. Sim, foram cenas curtas, mas vieram em um momento em que o hype já estava lá em cima e nos mostraram um pouco de como era a relação entre esses rivais, inclusive entre suas tripulações. E foram cenas mostradas em momentos que faziam sentido para a trama. Além disso, foi justamente nessa parte do mangá que o Oda resolveu apresentar o valor da recompensa dos Yonkou's. Naquela época, a gente sabia apenas da recompensa do Barba Negra, mas não sabíamos nada das recompensas dos outros imperadores. Então, de repente, o Oda revela a recompensa de todos os outros Yonkou's, inclusive até mesmo a recompensa do Roger, tudo num mesmo capítulo. E galera, eu lembro que nessa época eu quase tive uma overdose de hype, a fanbase de One Piece não falava de outra coisa, foi bem irado e olha quanto tempo o Oda guardou essas informações. Na verdade, a gente não tem como saber se o Oda já tinha esses valores planejados desde o começo ou se ele precisava de tempo para pensar em valores de recompensas que fossem condizentes com o que ele tinha apresentado dos personagens até então. Mas o efeito disso a gente sabe, suspense e curiosidade. Todo mundo queria saber o valor da recompensa dos piratas mais poderosos da história. E isso também é uma coisa que cria hype e faz com que os leitores continuem acompanhando a história. Afinal, são informações que todo mundo que acompanha a narrativa quer saber. Bom, já falamos sobre muita coisa nesse vídeo, então agora é hora de falar sobre os principais mistérios de One Piece. Vamos lá, começando pelas Akuma no Mi. Sim, as frutas do diabo como foram traduzidas são frutas especiais encontradas em todo o mundo e que quando ingeridas concedem a pessoa um poder único. De forma geral, o indivíduo que comer essa fruta ganha uma espécie de habilidade especial. Mas todos eles também recebem um contraponto, um efeito negativo, pois todos que comem uma Akuma no Mi perdem a capacidade de nadar porque afundam na ar. E acreditem, pode parecer uma fraqueza boba, mas em um mundo majoritariamente formado por mares, geograficamente tomado por ilhas, não ser capaz de nadar é um baita problema. De qualquer forma, as Akumas no Mi são divididas em categorias e seus poderes variam muito. Desde conceder ao usuário a habilidade de se transformar ou controlar algum elemento da natureza como fogo, água, luz ou até raio e trevas, até a capacidade de alterar o próprio corpo estruturalmente ou mesmo de se transformar em alguma fera selvagem em até mesmo um animal mitológico. Bom, todos esses conceitos são comuns em One Piece e existem muitos outros detalhes importantes sobre as Akuma no Mi, mas um mistério ainda persiste. De onde vem as Akumas no Mi? É algo que até hoje ninguém sabe. O que a gente sabe é que quando um usuário morre, a Akuma no Mi vai nascer novamente em algum outro lugar. Mas até hoje, em tantos anos de história, o mistério da origem dessas frutas continua. E gente, são muitos mistérios, tantos que eu vou realmente fazer uma lista aqui. Afinal, o que aconteceu no século perdido? Sim, em One Piece, a história de um século inteiro foi apagada dos livros. É como se esse período todo não existisse. Trata-se do que ocorreu entre 800 e 900 anos antes da história atual de One Piece. Não há registros oficiais sobre essa época e o próprio estudo dela é proibido pelo governo mundial. A única coisa que pode revelar o que aconteceu nesse passado são os poneglyphs, que são misteriosas pedras indestrutíveis com a história inscrita nelas na forma de cartas antigas. O entendimento dessa história é um dos maiores mistérios do mundo de One Piece, tanto que o governo mundial destruiu uma região inteira por causa disso. E temos outros mistérios, como o que são as armas antigas e como elas serão usadas. Qual o mistério por trás da vontade, ou melhor, da determinação dos D? E por que algumas pessoas chave da história possuem essa letra em seu sobrenome, incluindo Luffy, nosso protagonista? Quem era Joy Boy? E qual a importância do chapéu de palha? Por que algumas pessoas possuem a habilidade de ouvir a voz de todas as coisas e o que essas pessoas têm em comum? E afinal, quem é o Dr. Vegapunk, o cientista mais famoso do mundo, e quais as suas reais intenções? Qual era o reino excluído que não participou da criação dos dragões celestiais, ou melhor, dos Tenyubitos, que são os descendentes diretos de 19 dos 20 reinos que estabeleceram o que agora é conhecido como governo mundial? Quem é Insama, a figura misteriosa que senta no trono vazio e a quem até mesmo os Gorosei se curvam? Quais segredos envolvem Noa, a Arca da Promessa? O que é, afinal de contas, o famoso tesouro One Piece? E o maior segredo de todos, quem é a mãe do Luffy? Galera, zoeiras à parte, eu fui só citando os mistérios que me vieram à mente, mas ainda existem muitos outros mistérios importantes na história de One Piece e que todo fã que se preza quer saber. Agora, você imagina como uma história tão longa pode ainda conter tantos segredos não revelados? É, meus amigos, tudo isso faz parte de manter o hype lá em cima, fazer o público ter cada vez mais vontade e descobrir essas coisas. E agora, tem dois temas que eu acho muito importante de citar, que são preconceito e representatividade. Não vou entrar em detalhes sobre isso, até porque são temas que devemos dar prioridade àqueles que têm lugar de fala para discorrer sobre esses assuntos, mas de qualquer forma, como fã da obra, admiro a maneira como o Oda trabalha diversos tipos de preconceitos, em especial o racismo. O mundo de One Piece é composto de inúmeras raças, indo desde criaturas peludas como os minks, até humanos, gigantes e por aí vai. Mas uma delas acaba sendo deixada de lado por puro preconceito. Por viverem no fundo do mar e terem características semelhantes às de peixes, a raça dos tritões é considerada, digamos assim, exótica, aos olhos do mundo. As outras raças, de forma geral, têm até receio de misturar o seu sangue com o sangue desses seres do mar. Quem dera esse tipo de coisa existisse só na ficção. Bom, em One Piece, quando o Luffy visita a região do fundo do mar, descobrimos a triste história da rainha Otohimi, que tentou unir o povo do mar com o da terra, mas o preconceito entre os povos acabou de uma forma trágica. É muito claro o modo como o Oda critica duramente o racismo nesse arco, que conta com uma cena maravilhosa com o Luffy recebendo uma transfusão de sangue do Jinbe, ou seja, um humano recebendo o sangue de um tritão, em uma cena muito simbólica. E outra questão importante abordada em One Piece é a da representatividade LGBT. De novo, eu reforço que não vou entrar em detalhes, visto que não é o meu lugar de fala, mas como fã, eu acho legal que One Piece tenha personagens LGBT relevantes, como Bon Clay e Ivan Kov, que possuem papel fundamental na trama e são extremamente importantes. E isso também se relaciona na forma como o protagonista Luffy enxerga e trata as pessoas. Ele realmente não julga pela aparência, orientação sexual, raça, nada disso. Para ele, isso realmente não faz diferença. Os motivos pelos quais ele faz amizade, admira ou deixa de admirar uma pessoa estão muito mais relacionados às atitudes dessa pessoa e também há valores como coragem, honestidade, perseverança e outras questões. Mas tudo isso, galera, todos esses elementos citados até agora nesse vídeo nos levam ao que na minha opinião são duas das mensagens mais importantes que o Oda nos passa em One Piece. A primeira é a importância da liberdade e da coragem de se buscar ela. Ao longo de toda a narrativa, o Oda nos mostra países inteiros controlados por regentes corruptos e ditadores, que suprimem a liberdade do seu povo e os exploram. E o Luffy, junto de seu bando, enfrentam esses vilões libertando o povo daquele local das garras desses governantes. Esse é um padrão visto em diversos arcos de One Piece e faz sentido com o sonho do Luffy que se torna rei dos piratas e que é também a segunda grande mensagem que o Oda nos passa. Sonhe e não tenha medo de sonhar alto e busque esse sonho com toda a sua força. Por acaso, vocês se lembram lá no começo desse vídeo que eu falei da proposta narrativa de One Piece e de como ela era simples? Pois bem, em One Piece, para o Luffy, a importância de ser o rei dos piratas não é a de ser o homem mais rico, mais poderoso ou mais famoso, e sim a de ser a pessoa mais livre do mundo. Esse é o seu sonho. O sonho é de ser capaz de navegar por todo e qualquer lugar, ser aquele que passou por todas as regiões que existem, pois nada, nem o governo, nem a marinha, nem os monstros do mar, nada foi capaz de pará-lo. Nada foi capaz de tirar a sua liberdade, o seu livre-arbítrio de ir aonde quiser e de fazer o que bem entender. Essa é uma mensagem muito forte dentro do mundo de One Piece, principalmente por ser um mundo controlado por um governo mundial totalitário que priva a liberdade das pessoas e as coloca como subjugadas a uma classe nobre privilegiada. E a maneira como Oda faz isso através do Luffy é incrível, ele acredita nas pessoas, a menos que essas pessoas se provem indignas da sua confiança. E ele é tão determinado em busca de seu sonho que mesmo suas falhas são relevadas pela sua tripulação e seus aliados, porque o Luffy consegue inspirar todos à sua volta. Ele consegue fazer com que as pessoas o admirem por sua forma genuína de falar e agir. E tem algo mais libertador do que ser você mesmo sem medo de se expor? Tem algo mais libertador do que falar abertamente o seu maior sonho para todo mundo? O Luffy sempre fez isso, mesmo sabendo que iriam rir dele, mesmo sabendo que iriam ridicularizá-lo, mas isso nunca importou para ele. Isso nunca abalou a sua determinação. Para o Luffy, apenas o que importa é o seu bando de companheiros, os seus amigos, aqueles a quem ele protege com unhas e dentes, aqueles a quem ele respeita e admira como irmãos, aqueles que são a sua verdadeira reputação. E até mesmo alguns antagonistas de One Piece têm uma visão muito clara sobre a importância de se buscar os próprios sonhos, como a frase do Barba Negra, em que ele diz que os sonhos das pessoas não têm fim. O que pode ser entendido como os sonhos das pessoas não têm limites, porque de fato não há limites para o que se pode sonhar e desejar, portanto, não há limites para o que se pode alcançar. Mas é claro, como sabemos, apesar de Luffy e Barba Negra serem convergentes nesse ponto, os dois escolheram meios bem diferentes de buscar os seus sonhos. E por fim, galera, vamos falar aqui da criatividade do Oda. Primeiro, abordando o traço dos seus desenhos. Com certeza, esse é um dos pontos que infelizmente mais desagrada aqueles que não estão acostumados com One Piece. O Oda tem por característica desenhar traços muito caricatos e exagerados. Os personagens possuem diversas características físicas completamente diferentes uns dos outros, mesmo quando pertencem a uma mesma raça ou espécie. Além disso, justamente por existirem tantas raças diferentes no mundo de One Piece, isso abre margem para que o Oda possa desenhar diversos personagens da maneira que ele bem entender. Num primeiro momento, pode parecer estranho se acostumar com esse estilo e eu confesso que antes de eu ler One Piece, esse era um aspecto que realmente me afastava um pouco da obra. Mas tudo mudou quando eu resolvi dar uma chance para a história e continuei assistindo o anime e lendo o mangá. Conforme você vai se acostumando com o traço do Oda, mais interessante ele fica e o fato de ele ser diferente da maioria dos outros mangás acaba se tornando um ponto positivo ao invés de negativo. Isso também tem a ver com liberdade, que é uma mensagem importante da história. Afinal, o Oda deixa bem claro que ele gosta de ter liberdade para desenhar personagens e cenários do jeito que ele bem quiser e essa variedade de personagens diferentões acaba se tornando um aspecto em que o One Piece se destaca. Não há dúvidas, você goste ou não do traço do Oda, não dá para negar que em termos de identidade visual, One Piece é um dos mangás mais originais e diferentes. Além disso, o Oda sabe traduzir muito bem a personalidade dos personagens em suas aparências, como o Usopp, por exemplo, que é um mentiroso e tem um nariz comprido como o Pinóquio. E o Luffy, que é ingênuo e corajoso e tem um rosto que passa um ar de moleque, descontraído e inconsequente, porém de aspecto bondoso. E dentro de todo esse universo de personagens diferentes, o Oda consegue trabalhar muito bem os contrastes. Eu lembro que uma coisa que me marcou bastante foi quando eu conheci o personagem Kizaru, que comeu a Akuma no Mi que dá a ele o poder de se transformar em luz. Tipo, é como se o corpo dele fosse literalmente feito de luz. Em tese, ele consegue se locomover na velocidade da luz e, portanto, é o personagem mais veloz de One Piece. Se você ouve esse conceito sem ter uma referência visual do personagem, provavelmente você vai imaginar aquele cara badass com um rosto meio prepotente, estilo Byakuya de Bleach ou Riei de Yu Yu Hakusho, quem sabe até um personagem de baixa estatura, leve, como o Levi em Attack on Titans ou o Killua em Hunter x Hunter. Enfim, o que eu acredito é que muito dificilmente você vai associar esse conceito de personagem overpower que é feito de luz e é super veloz a esse cara aqui. Sim, esse cara, o Kizaru, um almirante da marinha. E em contraste ao seu poder super rápido e apelão, ele tem uma personalidade que remete à lentidão. Ele fala devagar, até mesmo gesticula e se move meio devagar. A não ser quando ele está usando seus poderes, é claro. E também falando em criatividade, a gente não pode deixar de comentar sobre o conceito de Haki, que é a capacidade de sentir e controlar a energia espiritual e usar a força vital para dominar seus inimigos. Segundo as palavras de Rayleigh, o antigo braço direito do Reto dos Piratas, Haki é um poder que está adormecido em todas as criaturas do mundo. É uma presença, um espírito de luta, intimidação. Não é diferente dos sentidos humanos. No entanto, a maioria das pessoas não percebem este poder dentro de si. Ou talvez, ao tentar despertá-lo, acabam morrendo. Haki está atrelado ao ato de não duvidar, de ter determinação. E isso faz a força. Existem três tipos de Haki. O Haki da observação concede ao usuário uma espécie de sexto sentido do mundo em torno dele e habilidades premonitoras limitadas. Por exemplo, o usuário pode enxergar pequenos fragmentos do futuro e com isso pode antecipar os movimentos do oponente durante uma luta. Mas também serve para que você possa enxergar o ambiente à sua volta mesmo que você seja cego, como é o caso do Almirante Fugitora. Temos também o Haki do Armamento, que permite que o usuário use o seu espírito como armadura para se defender contra ataques ou para fazer seus próprios ataques mais potentes. E por fim, o mais raro dos Hakis, o Haki do Rei, que concede ao usuário a capacidade de dominar a vontade dos outros e na prática isso pode ser traduzido a expandir a sua força de vontade sobre um determinado lugar, sendo capaz de tontear e até mesmo desmaiar as pessoas que estão por ali. Na verdade, todos esses tipos de Haki possuem diferentes aplicabilidades e ainda estão sendo trabalhados durante a série. Ou seja, a gente pode ser apresentado a novos conceitos sobre esses poderes até o fim da história. E vale lembrar que eu resolvi falar disso no tópico de criatividade porque a gente pode inferir que esse conceito de Haki veio justamente como uma solução que o Oda criou para poder lidar com o problema que ele tinha, que era o seguinte, como no mundo de One Piece os personagens serão capazes de derrotar inimigos tão poderosos como usuários de Akuma no Mi que conseguem transformar seus corpos em elementos da natureza? Como ferir alguém que tem o corpo feito de luz, gelo ou magma? Bom, o Haki pode justamente causar dano nesses personagens. Galera, a gente está chegando ao fim desse vídeo, eu sei que faltou falar de muita coisa, mas muita coisa mesmo. One Piece é uma obra com várias camadas, várias histórias, vários plots e subplots, enfim, é um mangá que vale a pena ser apreciado devagar, com calma, com atenção. Então realmente, se você não está afim de reservar um tempinho para acompanhar uma série longa, se você tem uma personalidade mais imediatista, talvez One Piece não seja o ideal para você. Hoje temos várias opções de animes e mangás mais curtos e muito legais que talvez se adequem melhor ao seu gosto. Ainda assim, eu reforço aqui que talvez valha a pena você dar uma chance. Eu falo por experiência própria. Quando eu comecei a assistir One Piece, eu tinha bastante resistência a aceitar os traços do Oda, a aguentar a maneira como ele conta diversas histórias locais das regiões por onde os protagonistas passam. Enfim, eu ficava pensando, cara, essa história tem centenas e centenas de capítulos e não tem previsão de chegar ao fim. Como é que eu vou assistir isso tudo agora? Mas eu resolvi dar uma chance e agora estou aqui, já assisti todos os episódios do anime, já li todos os capítulos do mangá e eu fico ansioso toda semana esperando pelo próximo capítulo. E vale lembrar que como qualquer mangá, One Piece não é perfeito. One Piece tem algumas inconsistências, tem sim alguns problemas de técnica, às vezes até de ritmo, mas nada disso é um problema considerável. Sinceramente, pelo menos do meu ponto de vista, toda a história tem alguns probleminhas, mas no final das contas, eu acredito que o Oda acerta muito mais do que erra em One Piece. Bom galera, é isso aí, quero agradecer a todos vocês que assistiram esse vídeo até o final. Esse vídeo é uma homenagem a One Piece que finalmente ultrapassou o marco histórico de mil capítulos publicados. Enfim, eu quero aproveitar e pedir para vocês deixarem o like, se inscrevam aí no canal, entrem para a tripulação do Nerdismo Narrativa, porque esse tipo de vídeo aqui dá bastante trabalho de ser feito, a gente leva dias pesquisando, criando roteiro, editando vídeo e tudo mais. Então, quando você se inscreve no canal e deixa o seu like, você ajuda muito a gente a ter visibilidade e fazer com que esse vídeo aqui e o nosso canal cheguem ao maior número de pessoas possível, beleza? E falando nisso, esse canal aqui é idealizado por mim, Felipe Alencar, que faço os roteiros e gravo a voz dos vídeos e pelo Ricardo Teixeira, que é o criador e editor de toda a parte visual dos vídeos e da identidade visual do canal como um todo. A gente deixou para estrear o canal um pouco depois do lançamento do capítulo Mil de One Piece, justamente porque acreditamos que é um marco bem legal de se comemorar em uma obra que a gente curte tanto. E nos próximos vídeos, vamos continuar falando de animes e mangás abordando não somente One Piece, como várias outras obras também. E a ideia é falarmos também de filmes, séries, games, enfim, toda a mídia que pode ser usada para contar uma história, a gente vai abordar e podemos criar conteúdo a respeito. Então é isso, deixem o like aí, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações de novos vídeos, comentem o vídeo que isso ajuda demais e a gente se vê no próximo episódio do Nerdício Narrativa, beleza? Por enquanto é isso, galera, valeu!